Em você que mora em Goiânia, chegou a hora de fazer o curso mais desejado de Libras do país. Sabia que a pós-graduação em Libras mais famosa do país chega neste mês na capital Goiânia? Pois é! Com ela você pode ser um tradutor-intérprete ou docente em Libras e aliar a Libras com a sua profissão para desempenhar um trabalho mais profissional e inclusivo ou até mesmo mudar de segmento em uma área que está em constante crescimento. E para aqueles que não querem fazer a pós, mas querem transformar-se em um tradutor-intérprete de Libras profissional, também oferecemos a capacitação em Libras. Toda a estrutura da Uníntese estará presente em Goiânia para oferecer aos alunos uma experiência única na língua brasileira de sinais. Ah, sem falar nos grandes diferenciais da pós em Libras da Uníntese. Primeiro, abranger todos os níveis de conhecimento da língua brasileira de sinais. Segundo, as aulas presenciais têm conteúdo complementar EAD, o que possibilita uma união da prática com o teórico e nos encontros presenciais acontece a irmenção da Libras. Terceiro, a banca de proficiência. É a comprovação prática de que o aluno possui domínio da Libras, o que garante mais credibilidade no mercado de trabalho. O seu futuro pode estar nas suas mãos e você não vai querer perder, né? Bom, eu duvido. Então, é isso. Vamos chegar no fim do mês e queremos você com a gente, na instituição que é líder do ensino da Libras no Brasil. Para mais informações e inscrições, acesse o link ou entre em contato através do WhatsApp Vou pausar o vídeo e você anota, tá bem? Obrigada, Goiânia! Espero vocês! Até lá! Beijo!